para você de um computador que eu acho muito bacana, da Positivo, acho bem legal mesmo, principalmente pelo preço também acessível que ele tem, esse é um ponto que me agradou muito. Eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil, estou deixando um link de referência para você aqui na descrição, assim você pode acessar, conferir a ficha técnica, conferir todos os detalhes, todas as informações, e se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo o que você está achando sobre esse modelo, como ele está sendo para você, como você está extraindo o máximo de benefício dele, vai ser muito bacana, porque você deixando a sua opinião aqui no canal, você também vai estar ajudando outras pessoas que estão acessando e querendo saber um pouquinho mais, tá bom? Então utiliza bastante os comentários aí embaixo. Por que eu acho o All-in-One da Positivo tão bacana? Primeiro que esse computador é tudo em um só, então ele é só essa estrutura aqui, tá vendo? Não tem CPU, não tem um monte de coisa, sabe? Pouquíssimos fios, é muito legal, tem uma tela grande, acho simplesmente sensacional. É o Positivo Union, ele tem um Intel Pentium como processador, e você também tem o Windows 10 Home, que é o Windows mais atual, então vai conseguir rodar aplicações bem atuais nele, porque o Windows é um dos mais atuais, então você tem mais programas compatíveis, né? Outro ponto que eu acho muito bacana também é a tela de 18.5 polegadas, é incrível, uma tela muito grande, uma definição muito boa, assim na minha opinião, acho bem bacana mesmo, na minha opinião é nota 10. Ele tem 500 GB de armazenamento, então é bastante coisa para você armazenar, e ele também tem 4 GB de RAM, então para você operar no multitarefa e tudo mais. Eu vejo que esse computador, ele é muito bacana para quem quer ter em casa, para quem quer ter na empresa, no escritório, é um computador bem bonito, você vai conseguir utilizar o Word, Excel, navegar na internet, utilizar o WhatsApp Web, fazer diversas funções, eu acho muito bacana ver vídeo no YouTube e tudo mais, é um computador bem bacana para você poder fazer essas funções, sabe? Então eu acho o modelo sensacional, na minha opinião a Positivo acertou em todos os detalhes, e eu acho ele muito bonito também, muito elegante, esse é um ponto que me agrada demais. Bom, então é isso pessoal, o link está aí na descrição, acessa o primeiro link, confere a ficha técnica, confere todos os detalhes, todas as informações, se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui no canal, compartilha com a gente o que você está achando sobre ele, o que você está curtindo, isso vai ser muito bacana, e você deixando a sua opinião aqui embaixo, você vai ajudar outras pessoas aqui do canal também. Eu acho ele show de bola, nota 10 na minha opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo, compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo, manda para uma amiga, compartilha no grupo do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos, quem sabe você não ganha um computador desse de presente, de alguém que gosta muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal também, você ajuda o canal a crescer, e eu agradeço muito todo esse apoio de vocês, pessoal, agradeço mesmo. Muito obrigado, o link está aí na descrição, é o primeiro, acessa, confere, se você garantiu o seu, volta aqui, conta para mim depois. Até a próxima, tchau, tchau!